O COI, que reúne a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Guarda Municipal, além de outros serviços que atendem a população, ele viabiliza, agiliza operacionalmente a ação da polícia. Não é só uma operação institucional de agrupamento, é uma ação operacional, pois ele facilita com que o BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar, que é a força tática da Polícia Militar, ou seja, é a equipe mais bem treinada da Polícia Militar, operando e funcionando aqui para atender todo o grande ABC. Não é apenas o atendimento a São Bernardo do Campo. Aqui o COI tem essa função e o BAEP também, descentralizar e ser um núcleo multiplicador da ação da polícia, tanto preventiva quanto a ação de pronta resposta. E quantos agentes de segurança vão trabalhar aqui? No total, vou pedir ajuda... 203 viaturas. 203 viaturas e quantos policiais? Até o 22. 285 no BAEP. E quantos policiais? 286. 286 só no BAEP, que é a força tática, que são os mais preparados, os mais treinados para as operações de rua. Investimento total, Orlando? 3 milhões. 3 milhões de reais. Não foi maior o investimento, por quê? Porque a propriedade já existia, o prédio já estava pronto. Aliás, a boa competência de serviço público é isso, é fazer mais por menos. O morador que não está no dia a dia tão familiarizado com essas siglas, COI, BAEP, o que muda na prática, na segurança de quem nos acompanha? É uma boa pergunta. É o centro de operação integrada. Agora você tem a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica e a guarda municipal integrada no mesmo espaço físico. E diariamente os comandantes dessas três áreas conversarão no mesmo espaço. Há uma sala de situação, que vocês vão conhecer aqui, com monitoramento, com capacidade de comunicação integrada, rápida e instantânea. Isso agiliza o procedimento e melhora a capacidade de pronta resposta da polícia. E melhora também a ação preventiva, do ponto de vista da utilização da inteligência da polícia. É tão importante o COI operacionalmente, além de institucionalmente, como foi lembrado aqui, que a base, a referência do COI de São Bernardo e do Grande ABC, será referência para os próximos COIs que vamos inaugurar no estado de São Paulo. Governador, nós estamos ao vivo, só para encerrar, aqui pela TV Mais, prefeito, governador, bom dia. Além do COI, o senhor citou outras ações que também serão inseridas, por exemplo, como o drone. Gostaria que falasse para o nosso público, por favor. Nós já anunciamos ontem, no Palácio dos Bandeirantes, a aquisição já pronta. As armas já foram entregues, 40 mil armas. As pistolas Glock, são as melhores pistolas do mundo, fabricadas na Áustria, custaram um quarto do preço de pistolas nacionais. Não tenho nada contra a indústria nacional, mas tudo a favor da melhor qualidade dos equipamentos que a nossa polícia vai utilizar. E, obviamente, respeito pelo dinheiro público. Tanto é que, com o dinheiro que sobrou, vamos comprar mais 10 mil pistolas. E as Glock, são as pistolas utilizadas pela polícia americana de Nova York, Chicago, Los Angeles e pelo próprio FBI. E também, mais coletes, 30 mil coletes à prova de bala, 1.500 novos veículos. No ano que vem, teremos 1.500 outros veículos blindados para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E agora, no próximo mês de novembro, vamos inaugurar a Dronepol, a Polícia dos Drones. Com 108 drones de alta tecnologia, são drones chineses, são drones caros, custam mais de 100 mil dólares cada um, mas oferecem o que há de melhor na tecnologia mundial. É a mesma tecnologia utilizada na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, Alemanha, França, para a ação preventiva da polícia. O drone você não vê, você não ouve, ele não anuncia a sua chegada. Helicóptero, evidentemente, quando chega já, há alguns minutos, você já consegue perceber a sua aproximação. Os drones, silenciosamente, fazem uma ação preventiva muito boa. É a tecnologia e nós temos que utilizá-la também na defesa da cidadania. Então, os drones estarão operando, nós vamos apresentar e iniciar a operação já nesse mês de novembro. E tudo que for de tecnologia e aprimoramento, a Polícia de São Paulo está adotando. Nesse momento, nós temos vários delegados e coronéis da Polícia Militar em treinamento em Israel, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos e no Japão também. Em breve, na Coreia do Sul, para treinar com as melhores polícias do mundo, ações preventivas de inteligência e circunstancialmente também ações de pronta resposta nas ruas.